Você quer saber se o cara é crente mesmo? Veja se ele é honesto em seus negócios. Crente não passa a perna nos outros. Crente não faz falcatrua. Crente não aproveita da situação difícil do outro para explorá-lo ainda mais. Crente não constrói a sua riqueza sobre os escombros do pobre. Crente é confiável. Crente é honesto. Crente não explora os outros. Crente não adquire riquezas ilícitas. Meus irmãos, a igreja evangélica brasileira precisa de um choque ético. Os parlamentares evangélicos precisam de um choque ético. Os empresários cristãos precisam de um choque ético. Os comerciantes cristãos precisam de um choque ético. Os trabalhadores cristãos precisam de um choque ético. A igreja de Deus precisa de um choque ético. Irmão! E a igreja de Deus vaicer osоOl! Mãe, cabr Klar!